A medida que você se movimenta, é claro, não é maldade, sabe? A gente chama de maldade por uma questão de nomenclatura, mas a rigor, o avião só levanta voo quando o vento está contra. Então não é preciso entender o que está acontecendo, né? É um fato da vida, fato da vida. Mas se a gente começar a perceber detalhes desse tipo, bom, o seu avião só levanta voo quando o vento está contra, o que está vindo contra tem que ser bom. Por isso que quando vem a dificuldade, sabe, o se alegra e o tolo sai correndo. O tolo não consegue levantar voo, o vento está contra. O sábio não, o sábio sabe, agora que o vento está contra mim, pô, vou decolar. É uma questão de sabedoria. Mas o esforço de conseguir isso, prática. Prática para si, fazendo daimoku em casa para si. Prática para os outros. Está pensando em quê? Na iluminação do outro. Por quê? O outro está caminhando para a escuridão. E nós estamos aqui para tirar toda a humanidade da escuridão, inclusive essas pessoas. O seu sábio falou que prefere os homens maus, porque os bons são mais fáceis de serem transportados. Os maus não, eles vão te exigir, vão te fazer uma verdadeira oposição. E aí é que está legal de iluminá-los, né? Apareceram para você para quê? Apareceram para você para te ajustar de Buda, a relação com o Buda. Eles são civis que têm uma relação com alguém que faz daimoku todo dia. Bem, você sabe. Então, a maneira como você aborda, a maneira como você observa é a aplicação do Budismo na vida diária. Budismo na vida diária é isso aí. É conseguir, em meio às várias problemáticas que a vida apresenta, conseguir soluções que sejam sempre correspondentes àquilo que você opera em termos filosóficos. Você pratica Namil Horenge Kyo. Então não há nada a temer. Há o que fazer. Mas fazer como? Fazer com sabedoria. Fazer com argústia. E enquadrar essas pessoas para dentro do coceirufo. Essas pessoas também serão beneficiadas pelo coceirufo da humanidade. E nós sabemos. Para fazer coceirufo, não precisamos tomar cafezinho no mesmo bar, nem chopinho. Nos unimos, fazemos coceirufo, dignamente honramos nosso mestre, o presidente esquerda, nessa luta de coceirufo. E depois vamos fazer, cada um faz a sua coisa. É legal quando é amigo e pode tomar cafezinho, mas quando não pode, o coceirufo se sobrepõe. A gente vai tratar disso levando uma iluminação nossa ao alcance de todas essas pessoas. Vale para essas figuras também. Os homens malos.